Olá, galerinha! Mais uma aula de língua portuguesa. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer para vocês que estou morrendo de saudades e espero que essa pandemia acabe logo para a gente ter aquele contato, aquela interação pessoalmente, né? Que, para mim, é maravilhoso aquilo e eu estou sentindo muita falta disso. Bom, voltando ao assunto, nós vamos continuar com o quarto bimestre do primeiro livro, tá? E nós vamos continuar também com os gêneros digitais, certo? Antes de continuarmos com o próximo texto, que é um exemplo de e-mail, eu vou falar sobre o post, né? O post que foi um exemplo de gênero digital que nós estudamos logo na primeira parte, né? Que foi o post no blog da Professora Maravilha, que fala sobre super-heróis, né? Sobre super-heróis e por que os amamos. Então, não sei se vocês observaram que o texto dela fala o porquê que ela ama super-heróis, né? Ela fala que ama super-heróis pelo que eles representam, né? Porque, assim, alguns super-heróis, eles nasceram com ou ganharam habilidades extraordinárias, né? Super-poderes de voar, de ter força e tudo mais. Então, assim, e eles pegam... Ela acha importante isso, né? E principalmente porque eles usam esse poder para o bem, para fazer o bem ao próximo, né? Não só a ele mesmo. Então, ela acha muito interessante isso. E o texto dela é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, certo? E agora nós vamos falar sobre o próximo exemplo, que é o gênero e-mail, né? É outro gênero, no caso, é outro tipo de texto digital também, né? Um exemplo de gênero e-mail, tá? Observe aí que ela é parecida com uma carta, só que é uma carta eletrônica, né? E logo em cima tem dizendo aí o assunto da carta, no caso, no assunto do e-mail, que é o post sobre o blog, ou seja, ela coloca logo o assunto, né? E coloca também a data, no caso, quando foi escrito, esse e-mail, quando foi enviado, e a hora, que foi dia 18 de setembro de 2017, e a hora, 13 horas e 56. E de quem foi esse e-mail, né? No caso, a professora Maravilha, no post dela, falava que achava que não ia ter... Talvez não tivesse mais leitores. E ela recebe essa carta, esse e-mail, na verdade, esse e-mail, né? Em resposta ao post dela, né? E, justamente, por coincidência, é uma criança de 12 anos que responde o post, né? Ela, vocês já observam... Não sei se vocês prestaram atenção no texto anterior, no post dela. Ela diz até a idade dela, que ela tem 30 anos e gosta de super-heróis. E, por coincidência, a Sofia responde a carta dela, né? E eu acho que ela ficou muito feliz em receber, né? Esse e-mail, eu acho que ela nem esperava isso. Então, assim, antes, eu quero que vocês prestem atenção na estrutura do e-mail, na estrutura desse texto, que logo de início vem com a saudação. Ou seja, ele é bem parecido com a carta pessoal. Isso que a gente estudou logo no início, nos dois primeiros capítulos desse livro, né? Nós estamos no quarto, na quarta unidade. Na primeira e segunda unidade, nós vimos a estrutura de carta pessoal. Então, observe que é parecido com a carta pessoal, não é isso? Tem aí, oi, né? Observe aqui, olha aí. Ela fala, oi, professora, maravilha, não é isso? E, como é o nome? Ela, e observe em cima que tem também o... O meu nome, o endereço dela. Ou seja, como eu disse pra vocês, o e-mail também tem isso, né? Tem endereço, tá, gente? Continuando, eu vou ler só a primeira parte, tá? O primeiro parágrafo, que eu achei muito interessante, tá? E, depois eu vou mostrar o final da estrutura desse e-mail, tá? Oi, professora maravilha. Meu nome é Sofia, tenho 12 anos e achei seu blog ontem. Procurando prágenas sobre o Flash. Um dos meus super-heróis favoritos. Eu queria dizer que concordo com o que você escreveu. Até mostrei seu texto para minha mãe. Ela também gosta de super-heróis. A favorita dela é a Mulher Maravilha. Mas ela também gosta do super-homem e do Batman. Ela disse para eu mandar um beijo para você. Porque ela gostou bastante do que você escreveu, tá? Esse é o primeiro parágrafo. Eu espero que vocês leiam o restante do texto, tá? E observe a estrutura dele, que é bem interessante. Logo no início, no caso, é parecido com uma carta pessoal. Só que você sabe que é aí, é um correio eletrônico, né? Um texto digital chamado e-mail. É um exemplo de gênero digital, né? E logo no final, tem dizendo aí, ó. Espero que não está incomodando. Mas eu gostei muito do seu texto e do seu blog. Obrigada por ler meu e-mail. Até mais. Beijos, Sofias. Observe aí que tem o final, o nome da pessoa que escreveu também, tá? Então, observe aí que é parecido com uma carta pessoal, que nós estudamos logo nas primeiras duas unidades, tá? Mas lembrando que a estrutura do e-mail é parecida com uma carta, só que é eletrônica, tá? Logo em seguida, vocês vão ver uma atividade sobre esse texto, tá? Esse e-mail. Só que assim, na verdade, eu só coloquei aí até o sétimo, mas a atividade em si é até o décimo primeiro, tá? E é tudo referente ao texto que você leu, tá? Preste atenção, qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o exemplo de carta digital, né? E-mail, tá? E qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Até a próxima, viu, gente? E aí E aí